Estamos aqui para mais um vídeo, hoje a gente vai para a praia e é o tempo que dá Só tá sol, e quando eu estiver na praia eu vou ficar com você Eu vou ficar com você Tá transformando o porquê, filha, essa seta, ou essa seta E o vídeo de hoje foi isso, se vocês gostaram Já deixa o like e se inscreve no canal Meta de like, sete likes para eu estar trazendo mais vídeos para vocês Então já se inscreve no canal, é nóis Tchau 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 Tchau